Olá a todos, meu nome é Ricardo, professor de Matemática, Estatística e Econometria do Departamento de Economia, da UEMP, do Campo CCSA, Corneiro Procópio. Especialmente hoje, a aula gravada, por motivos óbvios, já citados, aos alunos do segundo ano de Economia. E hoje nós vamos aprender, ou falar um pouco sobre eventos independentes. Eventos independentes, aqueles que não têm dependência um com o outro, não tem uma informação de interação um com um evento com o outro. Simples assim. Quando são independentes, um evento ocorre sem depender do outro evento. Essa é a ideia. E o que isso está associado à probabilidade? Da seguinte maneira, quando um evento é independente de um outro evento, as probabilidades, elas são associações, né, as probabilidades desses dois eventos, em termos interativos, de interação, nada mais, nada menos que será calculado como a probabilidade do produto desses dois eventos. Dois eventos são considerados independentes se a probabilidade de ocorrência de um não é afetada pela ocorrência do outro, tá? Ou de outra forma, se a ocorrência de um não ocorrer também no outro, não tem, né, no outro, o outro evento, ele pode ocorrer sem essa, essa restrição, nesse caso. Então, a intersecção entre os dois eventos, dada a probabilidade, ou seja, a probabilidade, né, de A intersecção com B, é nada mais, nada menos que a multiplicação dos produtos, né, multiplicação dos produtos, não, multiplicação das probabilidades desses eventos. Novamente, para não confundir ninguém, então a intersecção entre os eventos, né, medido por uma probabilidade, será a probabilidade do evento A ocorrer, vezes a probabilidade do evento B ocorrer. Isto é, então você vai ter as medidas de probabilidade de A e B, multiplique elas, e isso você vai encontrar a probabilidade da interação ou da intersecção entre esses dois eventos. Então, tem um exercício aqui numérico, de maneira simples, de maneira simples, que são dados dois eventos, que a probabilidade de A é 0,2, a probabilidade de B, né, do evento B, é P, um P, uma variável, uma variável, nesse caso é uma incógnita, desculpa, uma incógnita, a união de A com B é 0,6, tá? Então, tem duas, né, duas, duas formas de avaliar um exercício dessa maneira, que é quando os dois são mutualmente exclusivos, ou seja, quando são mutualmente exclusivos, eles não ocorrem ao mesmo tempo. Então, quando são mutualmente exclusivos, nós podemos perceber eles pela probabilidade da união. Então, olha só, dá para saber que quando os dois, né, quando os dois ocorrem ao mesmo tempo e são mutualmente exclusivos, dá para perceber pela probabilidade da união e a interação entre esses dois eventos é nula, tá? Não tem nenhum, né, não tem nenhum elemento comum para A e para B, é essa a explicação mais correta, tá? Quando são mutualmente exclusivos. Então, os eventos A e B não tem nenhum elemento comum, não tem nenhum elemento comum, tá? A inter B é igual a 0. Nesse caso, nós temos, então, da probabilidade da união, agora sim, que A união com B, probabilidade, ou seja, a probabilidade de A união B é igual à probabilidade do A mais o B, menos a interação entre A e B. Entretanto, P de A inter B é 0, tá? E fazendo as operações devidas, a probabilidade do evento B é 0,4. Então, independentes, não é que não ocorra ao mesmo tempo, tá? Não é que não ocorra ao mesmo tempo. Elas podem ocorrer ao mesmo tempo, mas elas vão depender um do outro para que ocorra. Então, é essa a ideia. Então, a diferença de mutuamente exclusiva e independente está na ocorrência, tá? Está na ocorrência. Então, A inter B é 0 quando são mutuamente exclusivos. Isto é, não tem nenhum elemento comum entre os dois. Agora, quando são independentes, não depende um do outro para ocorrer, mas podem, sim, ocorrer ao mesmo tempo, tá? Então, P de A inter B é P de A vezes P de B, tá? Então, substituindo a fórmula da probabilidade da união, nós temos o seguinte, P de A união com B é igual a P de A mais P de B, menos a probabilidade do produto, tá? Dos eventos independentes, que é P de A vezes P de B. Nesse caso, substituindo os valores, nós encontraremos P igual a 1. Vamos, por exemplo, aplicar para entender como funciona a probabilidade de eventos independentes. Então, homens e mulheres são dois gêneros, né? Os dois únicos gêneros, legalmente falando, entrando em casos que na sociedade contemporânea existe uma abordagem maior, né? Mas, em termos biológicos, homens são definidos como gêneros. Nós temos o seguinte, ó. A probabilidade de um homem estar empregado daqui a 15 anos é 1 quarto de sua mulher 1 terço. Então, o homem, nesse caso, se for um casal, né? Vamos supor que seja um casal. O homem não tem, não precisa da... A mulher está trabalhando para ele trabalhar. E vice-versa. A mulher não precisa do homem estar trabalhando para ele trabalhar, tá? Em termos de realizar trabalho, tá? De ter um emprego, tá? São independentes a realização ou a busca do emprego para o homem em relação à mulher e a mulher em relação ao homem, tá? Espera-se que sim. Então, vamos exemplificar com outras situações de problema. Então, aqui, pede-se para encontrar a probabilidade de que daqui a 15 anos ambos estejam empregados. Ambos estejam empregados aqui é o homem e a mulher estejam empregados. Ou seja, se A for homem e B for mulher, né? Então, a probabilidade dessa intersecção é 1 quarto vezes 1 terço. Por quê? Por que 1 quarto vezes 1 terço? Porque, novamente, não depende, né, do homem estar empregado para a mulher estar empregado. E vice-versa. Essa é a ideia. Então, 1 quarto vezes 1 terço é 1 dozeavos. E nenhum esteja empregado. A probabilidade do indivíduo estar empregado é, né, é P de A para homem e P de B para mulher. O P de A inter B se for homem e mulher. E aí, a probabilidade do produto P de A vezes P de B. O complementar de estar empregado, justamente, é o ponto de estar empregado, que é estar desempregado. Então, o complementar nós chamamos de probabilidade de A, né, sobrescrito C. Ou seja, A complementar. Então, a probabilidade do A complementar é igual a 1 menos P de A para o homem, né? P, B complementar para mulher. Agora, quando os dois juntos, P de A complementar, a intersecção B complementar. Para chegar até o, né, até o número 1, eu tenho que somar 3 quartos a 1 quarto, né, da probabilidade do indivíduo homem estar empregado. Da mesma forma, para chegar até 1, em termos de edição, eu tenho que somar, né, 2 terços em relação a 1 terço. Aí, 2 terços mais 1 terço dá 1 ou 3 terços. Então, complementar, a probabilidade, né, do homem estar empregado, estar desempregado, não estar empregado é 3 quartos. E da mulher, 2 terços, multiplica em cima, multiplica embaixo. 6, 12 avos. Então, a probabilidade de que nenhum esteja empregado é 6, 12 avos. Nesse caso aqui, então, dos eventos independentes, a probabilidade do produto, quando nós trabalhamos com tabelas, né, os eventos independentes podem ser observados nas marginais. E isso vai ser a abordagem da aula que eu vou postar para vocês de exercícios, provavelmente amanhã, no dia 4 de agosto. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa aula de probabilidade do produto, eventos independentes, e boa avaliação na quinta-feira, dia 5. Tudo de bom para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.